Muita gente pensa que, assim, uns empresários falaram assim, meu, a gente tem uma visão do que vai acontecer lá na frente. A gente precisa de quatro moleques com visual assim, vamos montar eles e pum, vai bombar. E eu sei que não foi por esse lado. Como que foi esse começo, assim? Vocês já tinham banda antes, aí vocês criaram o Restart, e como que foi da criação do Restart até o, mano, bombou? Cara, eu, assim, primeiro, esse mito do empresário, abre o empresário como figura poderosa, que faz coisas. Aquele cara de gravata, né? Sei lá, velho, tipo assim, eu nunca vi isso acontecendo com ninguém dessa forma. Tipo, óbvio, né, existem produtos musicais, coisas que nascem já com um propósito específico XY, mas ainda assim, se você não tiver o material humano, o artista, de alguma forma... Com certeza. Então é uma visão que é engraçada, é uma visão muito de quem realmente nunca participou de... Assim, você nunca, velho, sei lá, nunca trocou ideia com um músico. Pra você falar uma coisa como se existisse alguém, qualquer pessoa. Como se existisse uma fórmula que funciona sempre também, né? Exato, tipo, alguém que tem essa capacidade. É só fazer isso que vai bombar. Exato, isso não, sei lá, eu nunca vi, se existir, inclusive, me passem, que eu tô bem afim de ter a pessoa que faz as coisas. Eu vou pegar uma galerinha e vou fazer isso. É, tipo, vou curtir pra caralho, pegar esse dinheiro aí. Mas a gente teve banda desde os, sei lá, desde os 15, 16 anos. Então o Restart começou, eu já tinha 18. Então a gente passou uns 3, 4 anos em que a gente era muito novo tendo bandas. E nós quatro. Às vezes tinha uma outra pessoa, às vezes eu saía e voltava. Sempre a gente tava ali, às vezes o outro saía. Ele montava uma outra banda, tipo, isso rolava. Colégio e tal. Então pra mim o Corre do Restart, ele vem, ele tem essa prévia. E não tem como eu desvincular. Porque já era a mesma banda, inclusive tem músicas que a gente fez, que a gente gravou com o Restart, que eram dessas bandas antigas, que a gente produzia em casa, na minha casa. Então a gente fez um Corre, muito Corre, assim. E acho que a gente, cara, eu arrisco dizer, e isso não é um lugar de prepotência, de nada, mas eu vi a gente sempre correndo mais que todo mundo. Tá ligado? E aí não tô falando, obviamente, várias outras bandas tiveram êxito. Eu entendo o que você quer dizer. Mas muitas bandas não tiveram êxito. A gente tocava às vezes em festival com 10, 20 outras bandas. E a galera ficava meio puta, pô, cuzão, tal. Cara, a gente vendia ingresso pra cacete. E não vendia porque as pessoas queriam me ver. Eu pegava ingressinhos. E você ia? E eu ia, tipo, assim, tá ligado? A gente passava noites e noites copiando e colando coisa no Orkut. A gente carregava instrumento. Nenhum de nós tinha grana. Que é uma outra lenda baseada em nada. Que já nasceu, pagaram, sempre tem isso, né? Tipo assim. Exato. Compraram o lugar. Eu falo, caralho, eu ia amar, velho. Tipo, tem uma herança. Tá ligado? Mas não é o caso de nenhum de nós. Então, a gente fazia um corre muito true. E dentro de muitas dificuldades, assim, inclusive logísticas. Tipo, pô, preciso ensaiar. Sei lá, às vezes não tinha grana. Pra pagar 15 conto a hora do estúdio na semana. Então, a gente se virou. Inventamos um quartinho dos fundos na casa dos meus pais. Colocamos umas palhas, assim. Uns amplizinhos, cada um na sua. Aquela batera porrando, tá ligado? Porque é isso, não tinha grana pra ensaiar. Então, não vamos deixar. Vamos fazer esse corre. A primeira gravação que a gente fez, a gente trocou. Eu organizava shows. Na Stribe Houses. Sátivas, etc. E eu lembro que tinha uma banda que tinha um estúdio. Que era o Quarket. E eu falei pros caras. Mas, ó, eu coloco vocês em, sei lá, X-shows. Eu tô fazendo um show da Fresno. Eu coloco vocês pra abrir. E aí vocês gravam. Entendi. A gente melhor, tá ligado? Então, o Restart nasceu em 2008. A gente foi fazer sucesso, efetivamente, ali em 2010. Mas, sei lá, uns bons 5, 6 anos. Desse corre de banda, assim. Antes de... Entendi. Viver da parada. E aí, todo mundo acha que começou no Faustão já, né? É, tipo isso. Entendeu? Que é isso. Essa fórmula mágica aqui. Se alguém tiver de você já nascer no Faustão. Inclusive, o Faustão vai acabar, né? Quem foi, foi. Nossa, eu não fui lá. Quem foi, foi. Quem foi, foi. Nem no Se Vira nos 30 eu fui. Na verdade, já me chamaram pra ir no Se Vira nos 30. Mas aí, no Se Vira nos 30, eu não queria ir, não. Sério? Ah, é muito curto pra mostrar alguma coisa genial. E se eu for lá, eu quero ir pra ganhar. Quero mostrar um negócio genial. Em 30 segundos, mano, talvez eu perca pro moleque que imita um gato. Eu vou sair de lá muito puto, tá ligado? Muito puto. Me chamaram pra ir no... Ter um de bonga lá no... Bonga lá bonga, do Hulk também. Que é a mesma coisa. Falei, porra, mano, imagina se eu erro e eu sou bongado. A internet não vai perdoar jamais, tá ligado? Mas eu devia ter ido.